Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá, então você tá piscando, já sabe irmão, tá gravando E aí, beleza? Você lembra de Cajão Galvê lá no São Luiz? No Vilagem São Luiz? É a rua do carrinho de lanche É, tem o carrinho de lanche na esquina? Azul? É a linha É mesmo? É No mapa tá errado Lá tá errado Só essa rua lá tá errado Falou Ô louco tio Tá rolando aqui Acidente Ixi, acidentou-se Mano do céu, bateu no Bateu no poste tio Oi, olha lá Que que arrumou hein Boa noite, boa noite E aí, tudo bom? Caraca, mano Cacetado hein Perdeu o controle? Como é que você tá? Tudo bem Tudo bem e você? Tudo bem Mas a pessoa machucou? Também não sei O cara foi embora Abandonou o carro É isso, abandonou E aí Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, 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 é esse dia Nós vamos aguardar aqui Esse remoção pra ver Pra tirar o nome do meio Que eu tiraria Vamos botar lá Nesse pacado Pra poder vender Tá agradecido Eu vou lá Deixa antes de trabalhar Eu mandei no WhatsApp Qualquer coisa Dá um toque, cara Eu conheço muita gente Que tá apoiando ele também Falou? Obrigado, viu? É, pessoal Aconteceu um acidente aqui É Na avenida João Pinheiro Em frente aqui O museu O carro foi abandonado aí A polícia tá tentando Identificar Os ocupantes do veículo Mas não tiveram notícia não O que que aconteceu não É isso aí É nóis É nóis Obrigado.